Olá, eu sou o Kuramurakami, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero mostrar as flores de 2019 da horta. Foi o projeto que eu fiz este ano, era trazer as flores para a horta e transformar um bocadinho da horta num pequeno espaço, um jardim colorido, porque as flores são mais que importantes não só pelas suas cores, pelos seus perfumes, mas principalmente por atrair os auxiliares, os nossos polinizadores e também servem algumas para atrair e outras para repelir as pragas Então é isso amigo, vamos conferir as flores da horta 2019 Bem, vamos começar pelas flores do cebolinho. As flores do cebolinho este ano, bem menos, porque eu já tenho muitas sementes. As flores das 11 horas estão a começar aos poucos a florir. Eu coloquei demais sementes, então para o próximo ano quero semear menos em vasos separados. E quero comprar mais semente de 11 horas porque é uma flor muito resistente. Essas são tágetes, eu tenho a mão um bocado pesada, sabe? E acabo por espalhar uma quantidade grande de sementes e depois eu não faço a desbrota deles Fico com pena, mas é importante dar um espaço para elas. Essas são bocas de lobo, eu tenho assim uma adoração por essas bocas de lobo. Tenho conseguido tirar as minhas próprias sementes dela, né? Mas essas foram compradas, uma parte foi comprada e uma parte já consegui retirar as sementes. Essas são as tágetes. As tágetes é a segunda vez que eu semei. Ano passado não tive sucesso, mas esse ano já consegui. Boca de lobo, tem uma osga ali atrás, mas deixa ela quieta, né? O chato é quando tem os gatos ali e eles apanham aí as lagartixas e as osgas. Cá também plantei algumas calêndulas, mas tem que deixar assim com a caixa, né? Para proteger aí dos gatos. Girassol colorido. Temos aí mais tágetes. Como eu falei, né? Carreguei aí nas sementes e ficaram assim muitas nos vasos. Girassóis. Então, se quiser plantar girassóis no vaso, né? É bom encontrar aí um vasilhame grande. As flores do manjericão, que também são lindas. E o manjericão aí é ótimo, né? Foi a primeira vez também que eu semeei. Temos mais calêndulas. 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 Tem que tudo estar protegido por causa dos gatos, porque senão eles deitam. Temos girassóis. Eu plantei aí uma parte dos girassóis no vaso e uma parte no chão, né? Vamos ver o que vai desenvolver mais. Este é um girassol comum. Temos ali a nossa amiga Joaninha. Sim, sim. Ela é muito fofa. Amo Joaninhas, olha. Temos aqui a capuchinho. O capuchinho é muito bom para se ter na horta, porque as borboletas gostam, né? De botar o ovo na capuchinho e deixam as tuas hortaliças em paz. Temos o girassol comum, a boca de lobo para tirar semente. Esse girassol é o anão. Dá para se plantar muito bem no vaso. Dá para se ter aí dentro de casa, desde que tenha aí a luminosidade boa. Porque o girassol precisa de uma boa luminosidade, aí precisa de sol. Então, essa flor está linda, linda, linda. Eu vou também semear mais. Temos mais aí calêndulas e boca de lobo. É como eu falei, olha, carreguei aí nas sementes. Então, o vaso está cheio. E o que acontece? As plantas não crescem muito. Jujuba. Eu agradeço aí o carinho de cada um de vocês. E desejo aí um dia muito feliz. Um beijo no coração de cada um de vocês. E muito obrigada. Beijo, beijinho. Até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o nosso like. Bora, 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 bora. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Tchau, tchau.